Algumas aves são muito inteligentes e atacam suas presas de maneira surpreendente e inesperada. Eles também atacam presas maiores que parecem impossíveis de capturar. E hoje vamos mostrar os vídeos mais incríveis desses caras. Já ajuda nosso canal galera, deixando o like e se inscrevendo no canal. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Número 8. Carcará Nas Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, os carcarás estão voando juntos em busca de presa. De repente, eles viram um filhote de foca, que foi deixado sozinho porque sua mãe estava caçando. Vendo esta oportunidade de ouro, os carcarás imediatamente atacaram o filhote. O filhote continuou tentando fugir do carcará, mas em vão. Quando parecia tudo acabado, a mãe voltou da caça e procurou seu filhote. A mãe imediatamente salvou seu filhote e os carcarás tiveram que encontrar outro almoço. Número 7. Petrel Gigante Uma família de pinguins estavam brincando em sua manhã ensolarada. De repente, um petrel gigante veio atacá-los. Todos os pinguins correram, exceto o filhote, que foi pego de surpresa. O filhote tentou escapar, mas foi muito difícil, porque o petrel era muito mais forte que ele. Pouco tempo depois, outro petrel chegou. Parecia que era o fim, até que o pai do pinguim viu o que estava acontecendo. O pai atacou o petrel bravamente. E como resultado, o petrel se afastou e o filhote conseguiu fugir. O petrel tentou perseguir o filhote, mas o pai corajoso foi para cima do petrel. Finalmente, os petreis se afastaram e o filhote agradeceu ao seu pai. Número 6. Coruja A noite, um falcão pelegrino estava relaxando com seus três filhotes. De repente, uma coruja veio atacá-los. A mãe estava tentando proteger seus filhotes, mas a coruja pegou um dos filhotes. Pouco tempo depois, a coruja voltou e tentou levar mais um filhote. Mas dessa vez, a mãe lutou e perseguiu a coruja. É muito triste ver o fim dessa família. Número 5. Corvo Uma gança e seus filhotes nadavam felizmente, quando foi atacados por um cisne do nada. Só porque o cisne não gostava da presença deles em seu território, a gança salta para fora da água e seus filhotes ficou indefeso. O cisne não deixou a gança voltar para a água. Os filhotes se tornaram um alvo fácil para todas as aves em volta. Uma garça imediatamente pegou um filhote e o comeu na árvore. Enquanto isso, os outros dois filhotes ficaram assustados ao serem perseguidos pelo cisne. E infelizmente, eles se aproximaram do corvo. O corvo imediatamente pegou um dos filhotes. O corvo então levou o filhote para a grama, para saborear o seu almoço. Uma coelha estava no quintal com seus filhotes. Quando de repente, um corvo velho tentou pegar um de seus filhotes. Por sorte, a mãe coelho conseguiu impedi-lo. Este corvo inteligente atraiu a coelha para longe de seus filhotes. Rapidamente ele pegou um dos filhotes e voou para longe. Número 4. Mandrião Na Antártida, um mandrião encontra um grupo de pinguins descansando. A chegada do mandrião deixou todos os pinguins em alerta. Faminto, o mandrião estava procurando filhotes de pinguim, que dormem sob a proteção de suas mães. Depois de encontrar um filhote, o mandrião ataca a mãe pinguim. Finalmente, o mandrião conseguiu pegar dois filhotes de uma vez só. Sem demorar, o mandrião imediatamente comeu os dois filhotes. Número 3. Gaivota Uma pata e seus filhotes estavam relaxando à tarde. De repente, uma gaivota pousou perto deles. A pata, sem pensar duas vezes, atacou sem piedade. Acho que essa pata era mais assustadora que a gaivota. A gaivota estava em defesa e até fingiu de morta. Finalmente, a gaivota conseguiu escapar. Número 2. Pelicano Um pelicano pegou um pombo e o trancou na sua boca. O pombo lutou para se libertar, enquanto o pelicano balançava a cabeça e tentava engolir o pombo. Várias vezes o pombo quase conseguiu escapar, mas o pelicano foi forte o suficiente para conseguir segurá-lo. Eles lutaram por muito tempo, mas no final, o pelicano conseguiu engolir o pombo. Em outro vídeo, um pelicano consegue pegar um pato e mantê-lo preso dentro da sua boca. O pato lutava como podia e o pelicano continuou tentando engolir-lo, enquanto nadava em círculos. Um pelicano estava tentando se exibir. Ele abriu as asas para que os outros animais tivessem medo dele. No entanto, um gato não parecia ter medo e se aproximou da ave. Isso deixou o pelicano furioso. O pelicano queria engolir o gato, mas felizmente, os reflexos do gato foram muito bons e ele conseguiu escapar. Número 1. Cegonhas Neste vídeo, você pode ver as cegonhas atacarem seus próprios filhotes. Que loucura, hein? Mas, infelizmente, faz parte da natureza. A cegonha ataca seus próprios filhotes por dois motivos. Primeiro, quando não há comida o suficiente. Ou, quando a cegonha está doente. Enquanto a cegonha estava atacando um dos filhotes, seu irmão se incomodou e tentou ajudar, mas em vão, porque ele também foi atacado. Então, a mãe atacou o primeiro filhote novamente. Lentamente, o filhote caminhou até a beira do ninho. E, então, caiu. Em outro momento, a mãe ataca novamente um de seus filhotes. Ela pegou o filhote e jogou ele para fora do ninho. Se você assistiu até o fim, significa que você gostou. Não me diga! Então, já nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos ajude a melhorar cada dia a mais. Fala para a gente aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual foi o seu favorito, beleza? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, hein? Para você ficar sabendo assim que sair vídeo novo no canal, beleza? Então, um beijo do Gaspar para vocês e tchau! 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 Tchau!